Música Olá, no ano passado o governo brasileiro concedeu a 73 mil estrangeiros autorização para trabalhar aqui no país. Essa quantidade de vistos representa um aumento de 3,5% em comparação ao ano de 2011. Por que estrangeiros vêm buscar trabalho no Brasil? Será que eles ocupam as vagas dos brasileiros? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Paulo Sérgio de Almeida, presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o Brasil por muito tempo foi exportador de mão de obra e hoje a gente observa o inverso, né? Qual é o motivo disso? O motivo é o desenvolvimento do país, o crescimento da nossa economia, a quantidade de projetos que tem sido desenvolvido no nosso país e que demandam a vinda de profissionais com determinada qualificação, com determinado conhecimento que atualmente não está disponível no nosso país. São pessoas que, como eu falei, não estão aqui no mercado de trabalho, não existem profissionais com esse tipo de conhecimento no mercado de trabalho e, portanto, vem preencher necessidades que são indispensáveis do contexto atual do nosso país. E o que mais atrai esse trabalhador, né? É o nosso clima, são salários, é o ambiente, é o país como um todo? Na verdade, é uma demanda do país. Ou seja, determinados projetos que são desenvolvidos por empresas que estão aqui estabelecidas demandam esse tipo de profissional. Então, essas empresas é que, na verdade, têm esse tipo de demanda, recrutam esses profissionais no exterior e trazem esses profissionais no nosso país dentro das normas que são aqui estabelecidas, que, obviamente, são normas que privilegiam o uso da mão de obra brasileira. Então, portanto, são profissionais, como eu falei antes, que não estão disponíveis no nosso mercado de trabalho e as empresas, então, recrutam no exterior para trazer esse tipo de profissional que é extremamente necessário para implementar determinados projetos no nosso país. Então, não há risco de se ocupar vagas os brasileiros? De jeito nenhum. Como eu falei, primeiro, a prioridade é a do brasileiro. Se não há o brasileiro, é que a empresa vai contratar o profissional, que poderá contratar o profissional estrangeiro. Além disso, esse profissional, um dos requisitos da nossa legislação é que ele possa transferir, transmitir os conhecimentos que, muitas vezes, ele dispõe para os brasileiros, para que os brasileiros também se beneficiem dos conhecimentos que esse profissional traz para o nosso país. Essa troca de experiência é um pré-requisito? Isso conta também na hora da concessão do visto de trabalho? Certamente. Quem estabelece esse regramento é o Conselho Nacional de Imigração, que é um conselho formado por governo, centrais sindicais, representantes de trabalhadores, representantes dos empregadores, que estabelece os requisitos para a vinda desses profissionais qualificados. Geralmente, são profissionais com bastante qualificação estrangeiros que vêm para o Brasil. Então, o primeiro requisito e fundamental é que não ocupem vagas que devem, que possam ser ocupadas por brasileiros e que também, ao trazer esses conhecimentos, essa experiência que são necessárias para o nosso país, que possam transferir esse conhecimento, essa experiência para os nossos profissionais brasileiros. Bom, ao longo dos anos, se a gente observar os números, né, essa concessão de visto de trabalho, ela vem aumentando. Isso é uma tendência? Isso vai continuar? Eu diria que sim, né, eu diria que é uma tendência, se a gente for pegar 2005 a 2011, em 2005 foram 25 mil autorizações de trabalho a profissionais estrangeiros, em 2012 73 mil. Então, o aumento é bastante forte, a curva é uma curva que teve uma ascensão muito forte nos últimos anos. De 2011 para 2012, esse crescimento diminui um pouco, ele fica na casa dos 3,5%, mas algumas categorias de visto, né, que, por exemplo, o estrangeiro que vem com o contrato de trabalho no Brasil, ou seja, para compor o quadro de uma empresa, esse tipo de imigração para o Brasil, ele aumentou consideravelmente nos últimos anos. Então, se no total nós tivemos 3,5% de aumento, nessa categoria específica, o aumento de 2012, comparado com 2011, foi 26,5%. Então, isso mostra o quê? Mostra que o país, ele está crescendo, existem várias áreas em que a vinda desses profissionais é bastante importante, como, por exemplo, a área da produção, exploração do petróleo e gás, que é uma área muito demandante de mão de obra de profissionais de outros países, né? Até porque essa é uma realidade nova aqui para a gente, né? Até porque é uma realidade nova, até porque é uma área que tem investido pesado nos últimos anos, é uma área altamente tecnológica, que depende muito de pessoas com conhecimentos avançados, determinadas áreas de conhecimento, e que, ao longo dos últimos anos, teve, assim, um investimento maciço, né? A questão também da área da energia, né? Com a implementação, por exemplo, de parques eólicos no país. Inclusive, na questão do petróleo, né? Agora que a gente está tendo curso superior, especialização nesse sentido, né? Então, é muito novo, né? Exatamente. Mais recentemente, aqui, os cursos tecnológicos na área do petróleo e gás, os cursos de nível superior nessa área foram implementados há muito pouco tempo. Então, é uma área em que ainda é muito necessário investir na qualificação da nossa mão de obra, né? E, no mundo inteiro, há uma disputa por esses profissionais. Não é só o Brasil que demanda esses profissionais. Vários países do mundo produtores de petróleo demandam profissionais com alta qualificação para essa área. Portanto, essa é uma área em que a gente verifica, nesses números que foram apresentados, um aumento bastante significativo. E a gente tem também a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas em 2016, né? Tudo isso também deve demandar mão de obra especializada, né? Exatamente. Isso tudo demanda mão de obra especializada, né? São projetos de infraestrutura, são projetos que demandam determinados padrões de profissionais que, muitas vezes, não estão disponíveis no nosso mercado. Mas, também, eu acho que é um momento em que a visão do Brasil para o mundo mudou muito. Ou seja, o Brasil passou a ser um país visto como um país de crescimento, de desenvolvimento, um país que oferece oportunidades. E isso também gera que muitos profissionais que antes não cogitavam vir morar no Brasil, vir trabalhar no Brasil, hoje, olham para o país e, muitas vezes, desejam ter uma experiência de trabalho aqui. Então, isso também conta na medida em que há uma maior demanda pela vinda de pessoas para trabalhar aqui no Brasil. Bom, nós temos vistos temporários, né? E vistos permanentes. Os temporários é que tem crescido mais, não é isso? Exato. Na verdade, o sistema migratório brasileiro tem, basicamente, dois tipos de vistos de trabalho. O visto temporário para trabalho, que é limitado a dois anos, né? Pode ser renovado? Pode ser renovado, né? E também pode, depois, ser transformado numa residência permanente. E você tem, também, os vistos permanentes, né? Que são concedidos de imediato. Então, hoje, pela regra atual do Conselho Nacional de Imigração, o visto permanente, a gente concede, geralmente, para cientistas, pesquisadores, profissionais, realmente, de um nível de qualificação bastante elevado, que vem, muitas vezes, trabalhar em centros de pesquisas, em universidades, né? E, enfim. Então, além disso, esse visto permanente, a gente também concede para o que a gente chama de investidor pessoa física. O que é o investidor pessoa física? É o estrangeiro que tem uma poupança, né? Guardada e quer trazer essa poupança para o Brasil, para abrir uma empresa no Brasil, para aportar no capital social de uma empresa no Brasil. Com isso, trazendo recursos, investindo aqui, gerando emprego, gerando desenvolvimento também para o nosso país. Se a pessoa se casa aqui com um brasileiro, fica mais fácil conseguir esse visto de trabalho? Na verdade, são várias categorias migratórias, né? O casamento de um estrangeiro ou estrangeira com um brasileiro ou brasileira, dá a ele a possibilidade de ter uma residência definitiva no Brasil e, com isso, poder trabalhar também. Mas existem várias categorias, como eu falei. O visto temporário, os vistos permanentes e situações que têm a ver com a vida em sociedade, que também fazem com que o estrangeiro obtenha uma residência definitiva no nosso país e, com isso, possa aqui trabalhar, enfim, com os mesmos direitos de um brasileiro. E quais são os critérios para conceder esse visto? Como eu falei, o visto, ele, em geral, está vinculado a profissionais com uma qualificação mais elevada, né? Em geral, se exige uma comprovação de qualificação, que, geralmente, está vinculada a um título, um diploma universitário e uma experiência profissional conjugada, né? Como eu falei também, são profissionais que, primeiro, a empresa tem que buscar no Brasil. Então, a prioridade é dos brasileiros. Eles têm que demonstrar um determinado nível de qualificação. E, em geral, também há a necessidade de que, pelo menos em um determinado momento, esse profissional, ele possa transmitir esse conhecimento para os trabalhadores brasileiros. Quais são os países que mais enviam trabalhadores para cá? Olha, se a gente pegar no geral, né? Como a gente tem uma questão muito ligada ao setor do petróleo e, muitas vezes, são profissionais que vêm trabalhar a bordo de plataformas e de navios que ficam longo por longo, de bandeira estrangeira, que ficam por longo tempo no Brasil, nós temos muitos nacionais de países com tradição na área do petróleo, como norte-americanos, como o pessoal do Reino Unido, dos países do norte da Europa, filipinos, né? Que são, hoje, os profissionais que mais atuam na navegação internacional e tal. Mas, se nós formos pegar essa categoria específica que eu mencionei, que é aquele que vem para trabalhar em uma empresa no Brasil, no Brasil, no ano passado, a nacionalidade que nós mais concedemos visto foram portugueses, que aí, por conta, obviamente, da crise na Europa, né? Há uma oferta maior de profissionais de alta qualificação na Europa e os portugueses, pela familiaridade do idioma, têm sido os profissionais mais demandados no contexto atual. No caso dos outros, né? Que não dominam o português, o Ministério oferece algum tipo de ajuda, de apoio nesse sentido ou fica por conta da empresa? É, na verdade, isso é por conta da empresa, né? A empresa que, geralmente, quando traz o profissional, ela tem, geralmente, um programa de alocação desse profissional aqui no Brasil em que, no início, ele vai ter aí algum tipo de apoio, algum tipo de suporte para ter essa integração aqui no nosso país. Bom, vocês também concedem visto de caráter humanitário, né? Por exemplo, o que acontece com os haitianos, né? Exato. Aí, é uma outra política, né? É uma política estabelecida também pelo Conselho Nacional de Imigração. É uma política que está relacionada ao apoio humanitário, né? A determinados países. No caso do Haiti, nós tivemos uma questão que foi o terremoto em 2010, que assolou, vamos dizer assim, teve um efeito devastador sobre o Haiti, que já era o país mais pobre das Américas. E isso gerou, pela primeira vez, nós nunca tivemos migração de haitianos para o Brasil. E, naquele momento, começou um fluxo de cidadãos do Haiti para o Brasil. Um fluxo via fronteira norte do nosso país. E que nós, então, resolvemos tratar com uma política de acolhimento, com uma política de solidariedade ao povo haitiano, dadas as relações entre Brasil e Haiti. E, portanto, então, criamos uma categoria de visto, que a gente chamou de visto especial humanitário. Ele é voltado para, somente para haitianos, né? Nós estabelecemos um determinado número de visto a serem expedidos em 2012 e 2013, e, ao final de 2013, esse programa, ele terá, então, o seu final. Então, foi, na verdade, uma situação muito específica, muito especial, singular, porque nós não tivemos isso antes de 2012, né? E nem está previsto nada depois de 2013, mas, certamente, como isso resultou num número maior de concessão de visto, teve também peso no resultado final dos números da imigração. E, com isso, eles podem trabalhar, morar aqui no Brasil? Certamente. A determinação do Conselho foi de que aqueles que haviam ingressado pela fronteira terrestre, antes da edição dessa norma, que foi em janeiro de 2012, eles teriam sua regularização migratória garantida no Brasil. E, após a edição da norma, nós, então, estabelecemos que 2.400 vistos seriam expedidos, 1.200 em 2012, 1.200 em 2013, de forma que a gente pudesse, então, ter as pessoas que necessitam buscar uma condição de vida melhor em outro país, nesse caso, no Brasil, pudessem vir aqui. E, também, assim, a avaliação que a gente faz é de que esses haitianos que entraram no Brasil, a grande maioria, quase a totalidade deles, conseguiu se empregar, está trabalhando, está tendo uma vida normal, está contribuindo aqui com as empresas brasileiras, com o desenvolvimento do nosso próprio país. E, com isso, também tem recebido o salário, tem conseguido mandar algum recurso para as suas famílias, que muitas vezes ficaram no Haiti. E, com isso, a gente tem uma situação em que a gente ganha pela mão de obra que a gente recebe, e, ao mesmo tempo, o país também ganha porque recebe os recursos que essas pessoas mandam de volta para as suas famílias, que estão lá necessitando de recursos. Bom, qual é o passo a passo para a concessão de vício para um estrangeiro que queira trabalhar aqui no Brasil? Olha, no sistema brasileiro, tudo começa quando uma empresa demanda a vinda de um profissional estrangeiro. Então, em geral, essa empresa, então, ela solicita uma autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme, vamos dizer assim, se é um vício temporário para trabalho, tem lá os documentos que são obrigatórios. Isso nós temos um passo a passo muito detalhadinho no site do Ministério do Trabalho e Emprego, no www.mte.gov.br. Ali no link trabalho estrangeiro tem o guia de procedimentos, então tem tudo ali direitinho, o formulário precisa preencher os documentos e tudo isso. Então, a empresa encaminha esses documentos para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai analisar se isso está de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração e vai autorizar ou não a contratação daquele profissional. Autorizando nós mesmos, o Ministério do Trabalho, encaminhamos essa autorização ao Itamaraty para que o visto seja disponibilizado naquele consulado brasileiro no exterior, onde reside o estrangeiro. Então, o estrangeiro vai no consulado, retira o visto, entra no Brasil e, a partir daí, já está autorizado a trabalhar. E quem for pego trabalhando sem o visto, o que acontece? Olha, a fiscalização da imigração no Brasil compete à Polícia Federal. Então, quem pode trabalhar no Brasil é quem tem o visto permanente, em geral, ou quem tem o visto temporário de trabalho. Então, quem, na verdade, se a Polícia Federal encontrar alguém, um estrangeiro, trabalhando sem autorização, certamente, a empresa que está utilizando os serviços estrangeiros será multada pela própria Polícia Federal, e esse estrangeiro poderá receber uma notificação para deixar o país em determinado número de dias. E, além disso, também sofrer uma multa por parte da Polícia Federal. Está certo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Ficou interessado e quer outras informações? Então, entre na página do Ministério do Trabalho. E, para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.